mas pode pegar até a bíblia para mostrar, irmão, irmão, a bíblia fala que nós temos que perdoar porque, irmãos, já pensou se quem está lá no mundo cansado de viver ou vivenciar tudo isso chega aqui e vem nós aqui, uma facção de cá, outra de lá isso aqui é a facção do Valdes, como lá na igreja eu sou de Apóstolo, eu sou de Paulo e o outro, eu sou de Cristo são facções, facção mesmo aquelas que saem para a briga, sabe, irmão, nós somos igreja do Senhor e quando alguém ofende, a gente chega e fala como mais chegou de mim esse dia, pastor, que falava terrível aquele dia, hein, rapaz vou falar que quer não mas certamente quando você fala, você alivia, você fala, não, eu falei eu abri meu coração e disse que aquilo não soou bem aos meus ouvidos, ao meu coração, me senti mal isso é ser verdadeiro, isso é ser sincero com o outro isso nos cura, isso nos sara, isso nos faz melhor, isso louva o nome do Senhor que a gente poderia muito bem pegar aquela palavra e falar olha lá, está pregando lá, meu filho esse dia falou um negócio para mim lá e sabe, irmãos, que tem gente que aceita porque essa conversinha fiada é de satanás e fala, eu vou sair da igreja aqui, eu vou para a igreja lá coisa que lá não tem lá todo mundo perfeito lá na igreja seja, irmão, não tem problema o pastor lá é um anjo com aurela e tudo ele nem mora aqui na terra ele vem só para dirigir os cultos porque se ele morar aqui na terra ele vem e mesmo quando desce aqui na terra baixa aqui e aí prega e dá uma maravilha porque se for um homem de carne e osso descendência de Adão você sabe que o único que não pegou foi Cristo, né, irmãos? o resto que somos nós brigamos todo dia com a nossa natureza a natureza fala quando alguém pisa no nosso carro bate nele enfrenta ele fala lá no whatsapp dele põe lá nas redes sociais que ele não está com nada que ele é isso, que ele é aquilo é assim, não é? é uma luta a nossa carne milita contra o Espírito todos os dias mas a palavra de Deus nos diz em 1 João 3,23 que nós devemos amar uns aos outros o que deve realmente pesar na balança é o amor o amor o amor porque nós temos os 10 mandamentos resumidos em 2 amar a Deus acima de todas as coisas com toda a sua força com todo o seu entendimento e é o próximo como a ti mesmo se nós amamos o próximo como a nós mesmos nós queremos vê-lo bem nós queremos vê-lo crescendo se desenvolvendo não queremos vê-lo ferido machucado se resume em tudo isso como é que alguém pode vir aqui ofertar dizimar cantar mas é indiferente com o seu irmão muitas das vezes sabem que o irmão tem alguma coisa contra ele às vezes por causa que ele fez algo e de repente ele nem está errado mas ele não pode falar me perdoa ele não pode ajudar irmãos Romanos 15 abra sua Bíblia para você ver o que Paulo fala Paulo diz assim ó, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos Romanos 15 em 1 ah não quantos que se consideram já amadurecidos até certo ponto espiritualmente falando na sua caminhada cristã e que não querem ajudar os fracos eu sei que Paulo está falando aqui de um contexto que a nossa liberdade até certo ponto ela não pode fazer com que nós venhamos fazendo nosso irmão pecar tem irmãos que já estão amadurecidos até certo ponto na sua caminhada com Jesus que tem coisas no mundo que já não fazem diferença alguma para ele ele já adquiriu uma experiência com Cristo nessa caminhada ele sabe entrar e sair em certas situações mas tem irmão que se vê a gente olha para a Bíblia Sagrada e vê Deus falando olha não vos embriagueis com o vinho é Paulo também quem escreve porque o vinho ele leva a devassidão e Deus orientou por diversas vezes a igreja e o seu povo porque tem irmãos e naquela época do antigo testamento por diversas vezes você vai ver vários textos que muitas das vezes se referem ao vinho fermentado e às vezes ao vinho não fermentado e há pessoas que não sabem distinguir há pessoas que vieram lá de um contexto de bebidas e dessas questões que imagina irmãos que tem pastor que fala assim mas a Bíblia fala para não embriagar para beber um pouquinho aí você vai e chega um irmão que o problema dele era a bebida e vê o pastor bebendo um pouquinho como tem um pastor que bebe aí você vai congregar com ele e você chega na casa dele e fala ô rapaz toma um pouquinho aqui aí você lembra aquelas antigas e a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo sei lá é dentro desse contexto também Paulo está falando gente você não pode eu sei que você é livre você dá conta de repente tem irmãos nós da Assembleia de Deus nem um pouquinho nem um pocão irmãos nós não temos esse costume nós nos abstemos totalmente o nosso vinho é o Espírito Santo é ele que nos dá alegria aleluia e é um vinho que tonteia às vezes quando o irmão é cheio sabe irmão como assim pastor vocês estão lembrados do Pentecoste do dia do Pentecoste não? porque vocês acham que as pessoas olharem e falarem assim, beba uma hora dessa os discípulos de Jesus como é que vocês acham que era a cena? ô irmão era poder era o chão parecia embriaguez aí estava todo mundo são alegres nadando dançando era aquela dança carnal sensual não como em muitas igrejas se vê hoje irmão irmão não dá irmão não dá tem os negócios que é do cão mesmo eu estava vendo um vídeo agora há pouco de um crente de um cantor que eu gosto do zinho dele ele é daquele daquele cantor que canta aquele zinho de fogo aquele zinho de pentecostal mas deveu o hino irmão a irmã não sei se aquilo é irmão com o estitinho até aqui sabe irmão pura carnalidade pura sensualidade irmão você dá vontade de fazer o que quando você vê um linho daquele não vai falar que você dá aleluia naquilo lá não irmão tem um zinho que você fala misericórdia queima ele Jesus sabe irmãos estão copiando o mundo antigamente a igreja olhava o mundo olhava para a igreja e falava eu quero ser como aquela crente como a Jéssica você falou aqui eu tenho vontade de ser crente para ser igual aquelas irmãs e hoje não as nossas irmãs que olhar para fora e se vestir como lá fora irmãos nós somos igreja de Jesus se for para a gente ser igual ao mundo a gente fica lá a gente vai para lá dançar o que toca beber o que eles bebem comer o que eles comem mas não Jesus o chamou para viver uma vida de santidade e não uma vida de orgias e para nós suportarmos uns aos outros em amor em amor é fácil isso não mas nós temos o Espírito de Deus e há já em nós um poder sobrenatural atuando que nos capacita a fazer às vezes aquilo que nós se fôssemos apenas carne pura ou se for até um crente carnal não faz porque o crente carnal não fala eu não fico eu vou para a igreja e fulano e chega lá é o pastor da igreja é lá é chega lá aí surge outro problema e passa para outro não dá certo na outra ele vai para quando é fé está lá no mundo de novo se ele aprendesse com Jesus que nos manda olha aprendem de mim que sou manso e humilde de coração Jesus era manso irmão é aprender com ele e e Obrigado.